Nessa colônia de férias, 80 crianças se revezam em cada atividade. Essa turma joga a pique bandeirinha, uma brincadeira divertida e que dá uma canseira daquelas. Todo mundo aqui tá de férias da escola, só os pais que não. A minha mãe, ela não tá assim, eu fico lá sozinha em casa. Só você tá de férias? É, só eu tô de férias. Aí foi minha mãe que descobriu esse lugar e eu tô aqui. A outra metade da meninada passa o tempo na biblioteca. Se engana quem pensa que eles acham isso ruim. Até porque essa é mais uma chance de fazer novos amigos e se divertir. O que você tá achando dessa colônia de férias? Você que já foi em quatro? Ah, tô achando muito legal. Depois, todo mundo vai pra pista de dança. É hora de perder a vergonha, mexer o esqueleto e cansar um pouco mais. As crianças chegam aqui às 8 horas da manhã e vão embora às 5 horas da tarde. Elas recebem um lanche pela manhã, o almoço e agora estão fazendo um lanchinho da tarde. Tudo é alegria pra elas e descanso pros pais que ainda estão no trabalho. O investimento vale a pena. Os recreadores têm até um grupo no WhatsApp com os contatos de todos os pais, onde colocam fotos e vídeos das crianças se divertindo. Quem é sócio do clube pagou 120 reais pela colônia de férias que dura uma semana. A gente programa todas as atividades pra interagir com todas as crianças. A gente chega um pouquinho mais perto deles. A gente tenta fazer com que o ambiente seja um ambiente mais acolhedor, que eles tenham muita vontade aqui pra fazer muitos amigos e se divertir muito. Para os pais que querem algo diferente, essa escola oferece uma colônia de férias de matemática. Isso mesmo. Mas aqui ninguém fica estudando números e cálculos. As crianças aprendem a disciplina durante as férias, brincando. Fomos percebendo que as crianças estavam gostando, os adultos, de brincar de matemática, brincar de matemática de uma maneira gostosa, né? Que leva a disciplina de uma forma que ele não perceba que ele está aprendendo. Quando organizam essas peças coloridas, elas aprendem sobre tempo e cores. No tapete, elas pensam que estão brincando, mas estão aprendendo questões de mais e menos. E até quando jogam argolas nas garrafas, aprendem a contar os pontos que ganham. Vão poder perceber que o material é feito, reciclar os próprios brinquedos, os próprios materiais que eles utilizam em casa. Jéssica é a mãe da Melissa, de 3 anos. Ela acredita que essa é uma oportunidade para a menina aprender mais sem perceber. Melhor do que ficar em casa, assistindo televisão, sem fazer nada, ela vem pra cá, brinca e se diverte, aprende.